A relação entre o pensamento e o sucesso Existe uma teoria que afirma que, se toda a riqueza do mundo fosse igualmente distribuída entre seus habitantes, em 5 anos, alguns voltariam a ser pobres e os ricos recuperariam toda a sua fortuna anterior. E por que isso acontece? Porque, mais do que pessoas pobres, existem mentes pobres. Mentes relutantes em descobrir seu verdadeiro potencial e seu poder. As pessoas não são pobres por conta de como elas vivem, mas sim por conta de como elas pensam. Se você deseja ter sucesso, deve trabalhar mais em si mesmo do que em qualquer outra coisa. É preciso entender o que relaciona entre essas duas palavras que são inseparáveis, obter e converter. Você obtém abundância e resultados quando se torna um tipo de pessoa capaz de gerá-los, não antes. Pessoas de sucesso não esperam receber sem se converterem primeiro na pessoa que é capaz de gerá-lo. Lembre-se sempre de que você está onde está hoje pelo que fez ou não fez ontem, e você estará onde estará amanhã pelo que fizer ou deixar de fazer hoje. Assuma o controle, desbloqueie seu verdadeiro poder e torne-se a melhor versão de você mesmo, começando hoje. Vamos lá? Convido você a se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse, sua inscrição é muito importante para mim, muito obrigado! Por que é difícil mudar para a maioria das pessoas? Quando as pessoas se comprometem com o objetivo, começam com boas intenções e ideias, mas muitas vezes recaem em hábitos indesejáveis. Muitos de nós tendemos a pensar os mesmos pensamentos, a ter os mesmos sentimentos e a seguir as mesmas rotinas em nossas vidas. O problema é que isso nos faz continuar a usar os mesmos padrões e combinações de circuitos neurais em nossos cérebros, que tendem a se tornar conexões fixas. Se continuarmos repetindo mentalmente os mesmos padrões mentais, como sofrimento, vitimização, necessidade, entre outros, diariamente, estaremos fortalecendo nossas conexões cerebrais para seguir igual. Ou seja, o seu mundo será o que você for. Tudo o que existe no universo é decidido em sua própria experiência interior. O que existe no exterior tem pouca importância, já que tudo é um reflexo do seu próprio estado de consciência. Na realidade, o que importa é o que existe em seu interior, pois todo o exterior será visto refletido e colorido de acordo com o seu lado de dentro. Existe uma história que ilustra essa teoria. Ela conta a vida de dois homens que, em certa idade, perderam todas as suas economias de anos de esforço. Um deles encontrava-se profundamente preocupado, mergulhado dentro de sua própria angústia, desespero e desânimo. O outro homem, quando leu o jornal pela manhã, se deparou com a notícia de que o banco em que ele tinha depositado seu dinheiro estava falido. Embora ele tivesse perdido tudo e sem possibilidade de recuperar as economias, ele disse calmamente. Eu perdi todo o meu dinheiro, nem as tristezas, nem as preocupações ou arrependimentos me devolverão o que já se foi. Agora, devo aceitar a situação e seguir em frente. Enquanto isso, o primeiro homem se afundava cada vez mais em sua tristeza e preocupação, pensando em como poderia ter evitado a perda de suas economias. Ele passava seus dias lamentando e se culpando pelo que havia acontecido. Já o segundo homem, apesar de ter perdido tudo, escolheu enfrentar a situação com uma perspectiva mais positiva. Ele começou a procurar novas oportunidades de investimento, a aprender mais sobre finanças e a trabalhar duro para reconstruir sua vida financeira. Com o tempo, o segundo homem conseguiu recuperar grande parte de suas economias, enquanto o primeiro homem permaneceu preso em sua tristeza e frustração. Essa história ilustra como a atitude mental pode ser crucial em momentos de adversidade. Quando enfrentamos uma perda ou um revés, podemos escolher afundar na tristeza e na preocupação, ou podemos optar por aceitar a situação e encontrar maneiras de seguir em frente. A maneira como lidamos com essas situações pode ter um grande impacto em nossas vidas e em nosso futuro. Quero que você entenda que todas as situações da vida podem te beneficiar ou prejudicar, você tem que começar a aproveitar ao máximo o momento. Veja, mesmo que cometamos erros, podemos aproveitar para aprender com eles. Seus pensamentos, desejos e aspirações moldam seu próprio mundo. Dentro de você está a alegria, a felicidade, a beleza e toda a feiura, tristeza e dor que existe no universo. Através de seus pensamentos você cria ou destrói sua vida, seu mundo, seu universo. Este mundo pelo qual anseias, deve primeiro ser criado em ti. Então se torna externamente materializável pelo poder do pensamento. De acordo com a inevitável lei da atração, tudo que você guarda profundamente dentro de você, mais cedo ou mais tarde, toma forma em sua vida exterior. Daí você é aquilo que pensa. O mundo ao seu redor, tanto o mundo animado quanto o inanimado, é mostrado para você como você o vê em sua mente. Isso porque quando uma pessoa está feliz tem pensamentos felizes, e quando está infeliz continua tendo pensamentos negativos. Mas o que as pessoas esquecem é que temos controle total sobre nossas mentes. É um fato muito verdadeiro que as circunstâncias só podem afetá-lo tanto quanto você permitir. Como disse antes, não são as condições que são boas ou mais, mas sim as pessoas que as vivem. Quando você começar a entender esse pensamento, começará a controlar sua mente para que possa treiná-la e reconstruir sua vida para que possa eliminar tudo que é desnecessário de sua mente. Assim poderá se concentrar apenas no que é bom para você e apenas em pensamentos que geram emoções positivas. Ao completar com sucesso este processo, você se torna um ser humano feliz, calmo, forte, saudável, compassivo e amoroso. Este é o tipo de pessoa que você deve ser se quiser conseguir alguma coisa na vida, e assim como vestimos o ambiente e as coisas com nossos pensamentos, os queixosos, vestimos as almas dos outros. Pessoas desconfiadas acreditam que todos são igualmente suspeitos. O mentiroso tem certeza de que não é estúpido o suficiente para pensar que alguém sempre diz a verdade. A inveja vê ciúme em todos. Os queixosos acreditam que todos roubam seu dinheiro, enquanto os que vivem do amor despertam amor e compreensão nos outros. Pessoas confiantes e honestas não desconfiam dos outros. Uma pessoa bondosa e generosa se contenta com a felicidade que os outros podem ter, porque não compreende o significado da inveja. Se você é alguém que ora e espera um mundo de felicidade além desta vida, aqui está uma mensagem que pode enchê-lo de alegria. Você pode entrar no mundo da felicidade aqui e agora, e esse mundo da felicidade está dentro de você, basta descobri-lo, conhecê-lo e torná-lo seu. Pare de reclamar e se preocupar, porque o que você culpa não é a causa da pobreza ao seu redor, a razão está dentro de você, e onde há uma razão, há uma solução. Num mundo de regras, não há lugar para quem está sempre reclamando e se preocupando com o suicídio. O seu humor fortalece as correntes que o prendem e define a escuridão que o cerca. Por dentro, mude o que você quer da sua vida e sua vida exterior mudará. Aprimore seus conhecimentos, considere-se merecedor de boas condições e melhores oportunidades, e acima de tudo, faça questão de dar o seu melhor. Fazendo isso, é importante ter paciência e persistência, coisa, pois mudar hábitos e padrões mentais não é algo fácil e rápido. É um processo que requer tempo, esforço e dedicação. Uma dica importante é cercar-se de pessoas positivas e motivadoras, pois elas podem influenciar positivamente em sua jornada de transformação pessoal. Além disso, é fundamental buscar conhecimento e se desenvolver constantemente, pois isso ajuda a expandir sua mente e a mudar sua perspectiva sobre a vida. A teoria de que a riqueza não é apenas uma questão de dinheiro, mas sim de mentalidade, é muito válida e pode ser aplicada em diversas áreas da vida. Se quisermos obter sucesso e alcançar nossos objetivos, precisamos trabalhar em nossa mentalidade, mudar nossos padrões mentais e nos tornar pessoas capazes de gerar abundância e resultados. É importante lembrar que isso não é algo que acontece da noite para o dia, mas sim um processo contínuo de desenvolvimento pessoal, que requer paciência, persistência e dedicação. Mas, se você se comprometer com essa jornada, pode transformar completamente sua vida e alcançar grandes conquistas. Então, comece hoje mesmo e torne-se a melhor versão de si mesmo. E se você está gostando dos vídeos aqui do canal peço que curta, compartilhe e se inscreva, sua inscrição é muito importante para mim. Muito obrigado e te espero no próximo vídeo. Um grande abraço!